Por que é que isso tá demorando tanto tempo? Oi, Leandro, eu vou lá comer e ele tá. Talvez a gente possa lidar. Mas como? Já sei, pode ser relaxante. Uma música relaxante. Tô com fome. Ué, cadê a cozinha? Bom, não tem cozinha. Mas como a gente cozinha, Katerina, nós vamos achá-lo pra você. Vamos procurar as... Sim, Katerina! Oh, oh! Oh, oh! Henry, você perdeu um dente. Mas, meu homem, ele foi. O dente não está aqui. É isso mesmo. Isso mesmo. Qual será a primeira dúvida? Vamos lá, Katerina. Vamos, vamos tentar o nosso país. Quando passar, ele vai ter que ir para o nosso país. Vamos lá, Dede. Mas como é que é um barco? Entra na garrafa. É certo. Eu tenho muita experiência em atacar navios em lugares complicados. Uma madeira pra fogueira. Oh, wow. Isso mesmo, escoteiros. Vocês não podem colocar qualquer coisa de madeira na fogueira. Pense com as coisas que estão sendo usadas. Ah, desculpa. Johnny! Coloque seus pés pra cima. Fizemos isso pra você. Ah, os escoteiros se saíram bem, não acha, Dede? Oh, oh! Onde vocês vieram? Das nossas fases subterrâneas. Vocês moram debaixo da terra? Moram. São os vizinhos dele. Oh, deve ser muito. Nós estamos de chapéu, Dede. Oh, 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 oh. Todos devem ir de chapéu ao casamento real, Dede. Ah! E por que estamos levando frutas? Bom... E a noiva? E quem mais seria? Tudo bem. Vamos retirar daí. Oxê! Não, meu riqueiro está mudado. O que é isso? É uma roda de orelha, Dede. Oh, o que é isso? O Doug vai modelar e fazer uma xícara com isso. Modelar? E isso, Rowley? A modelagem da argila é o que... Bom, é o que o Doug está fazendo. Dede! Oh, oh! Não, meu riqueiro! Muito bem. Vamos... Vamos abrir logo! Oh, oh! Ah!